Aula de Ciências, 5º ano Mata ciliar Os cílios protegem os olhos e as matas ciliares protegem a água. Você sabe o que é assoreamento? A água das chuvas vai levando a terra solta e o rio vai sendo soterrado. E como as matas ciliares o impedem? A mata filtra a água da chuva, as raízes seguram a terra e o rio consegue fluir. A mata ciliar protege nascentes e olhos d'água. Falando em preservação, observe que A nascente do rio precisa ter um raio de 50 metros de mata ciliar. E quanto mais largo o rio, maior vai ser a área de mata ciliar. Ok? Vamos para a nossa aula de Ciências. Como a gente já tinha falado bastante, né? Preservar as florestas e as matas ciliares é um grande desafio. Mesmo que se saiba há muito tempo da importância das matas para a conservação das águas e quantidade de chuvas. Então, a gente já viu que não tem fábrica de água. Então, é a nossa responsabilidade estar cuidando das matas ciliares e das florestas. Então, aqui na página 28 da apostila de Ciências, vocês vão ter um QR Code. Tá? Esse QR Code aqui, ele vai estar mostrando a floresta da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, certo? Então, quem não conseguir acessar o QR Code, eu vou estar mandando para vocês no grupo também. Tá? Então, fiquem tranquilos. Mas quem conseguir, pode acessar lá, que é bem legal. Vem as imagens da floresta. Então, para a tarefa de vocês, vocês vão realizar a leitura desse texto. Preservação desde os tempos do Império, do Imperador, do Pedro II. Porque desde muito tempo atrás, se pensa nessa preservação e hoje cada vez mais. Porque a população está aumentando cada vez mais. A gente precisa ter um cuidado maior. Certo? Então, após a leitura desse texto, observar a fonte aqui embaixo, de onde esse texto foi tirado, certo? Porque não é eu que escolhi, não é a Tia Diva que escolheu, né? Esse texto, ele foi tirado de uma fonte segura. E após a leitura dele, vocês vão no Caderno de Ciências. Então, realizar a leitura da página 28 de Ciências e copiar as perguntas e responder no Caderno. Então, a número 1, o que aconteceu com a floresta da Tijuca após a chegada dos colonizadores? Número 2, a derrubada das árvores ocasionou qual problema? Número 3, qual solução Dom Pedro II encontrou, o imperador, por isso que aqui o título fala que é preservação desde os tempos do império. E a número 4, onde esse texto foi publicado? Em que lugar? Qual é a fonte? De onde ele foi tirado? Certo? Capricho na letra, a margem, e quero ver bem lindo. Gente, nós vamos olhar todos os caderninhos, todas as apostilas, então, não adianta ficar fingindo o que está fazendo. Eu quero bem caprichado, bem bonito, letra maiúscula aqui no início, na hora da resposta também letra maiúscula. Quero ver o capricho de vocês, tá bom? Beijo, até mais!